O PPS Nacional, todos vocês sabem, nós estamos acompanhando, participando e ajudando a preparar. 23 de março, Congresso do PPS. O PPS deve mudar de nome, eu defendo o nome Movimento Cidadania, acho que dá bem conta daquilo que o PPS vê no momento atual, deverá divulgar uma plataforma básica, um manifesto que vai no sentido de uma visão de um Estado modernizado, mais eficiente, mais eficaz e de políticas sociais que sejam efetivamente emancipadoras. Isso significa um novo núcleo de pensamento do PPS. Preserva o nosso compromisso com a democracia, resguarda o nosso compromisso com a luta contra a desigualdade, a luta pela justiça social, mas avança em uma visão mais moderna de Estado e de políticas públicas adequadas. Estou muito animado, acho que nós vamos fazer um bom Congresso dia 23 de março e ele abre um processo que acredito eu deva ser concluído com um outro Congresso sendo feito por outubro, no segundo semestre, em que aí um novo programa, um novo estatuto seja aprovado para o PPS. Na sequência, mudar as direções estaduais em Congresso, que eu também defenderei sejam feitos até o final do ano e depois reservarmos o período do ano que vem, fevereiro, março, para fazer os congressos municipais e nos prepararmos para as eleições de 2020.